Agora a copa é outra, a força do imortal, o poder da maior nação. Aí vem o jogo duro, irmão. É mata-mata, tudo ou nada, vai o racha, quarta e de final da Copa do Brasil. Seja Grêmio ou seja Flamengo. A partir daqui se escreve história. Quarta, depois de Segundo Sol.